Viciei nessa sobremesa. Faço 3 vezes na semana. Receita rápida e fácil. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma xícara de 240 ml de leite. E aqui está em temperatura ambiente. Uma xícara de 240 ml de leite em pó. E bata por 1 minuto. Uma gelatina de 12 gramas sem sabor, hidratada e dissolvida conforme as instruções da embalagem. Bata por 2 minutos. Adicione raspas de chocolate. E misture. Adicione em um recipiente. E leve para a geladeira até firmar. E a receita está pronta! Me conta para quem da sua família você vai fazer essa delícia! E esse é o resultado final! Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas! Obrigada por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!